River Alto Peças promove mais uma caminhada solidária. Domingo, dia 17 de julho, concentração às 7h30. Saída às 9h da manhã da porta da River Alto Peças. Avenida Coronel Joaquim de Oliveira Prata, 574. Oitava caminhada solidária River Alto Peças. Faça sua inscrição. Leve 2kg de alimento não perecível. Os 500 primeiros inscritos ganham uma camiseta. E mais sorteio de brindes no dia da caminhada. Participe! Vivei você, caminhando juntos pelo mundo melhor!